Assista mais um sucesso abril Eu sou Santiago Sou dono desse Ford Modelo K 2010 Esse Ford K é um 1.0 Motor Zetec Rocan Algumas modificações que foram feitas Suspensão Suspensão a ar Castor Também foi feito um envelopamento temático Mais as rodas Também foram feitas Reformadas Uma Borbit Trocadas as calotas Para deixar mais clean Totalmente feita a cor nova Delas Um envelopamento também dos faróis Front leap E algumas modificações no interior Como o porta mala E o volante mais voltado para o clássico do Mustang Então eu tenho o carro há três anos Já passei muitos momentos bons E muitos momentos ruins Quando eu peguei o carro Nunca pensei em deixar ele baixo Deixar ele temático Porque não era o carro que eu queria Quando eu peguei ele Quando eu peguei ele eu queria Uma P Como sempre Você quer um gol quadrado Para o que? Para muer Mas não Eu acabei pegando ele Era para pegar um Celta Não deu certo Era para pegar um Ford Ka 2012 Um pouquinho mais novo Não deu certo Era para pegar um Corsa Também não deu certo Aí ele apareceu Acabou dando certo E hoje em dia Não argo mais Assim Comecei Com a brincadeira Um somzinho Sempre baixar um pouquinho mais Uma rodinha E Eu gostava muito Me apaixonar por drift Me apaixonar por drift E fui Entrei na Na minha equipe que eu estou hoje Que é a Suave na nave Entrei E o pessoal me deu Um total apoio Já Aconteceu vários E bons Momentos Como também Alguns momentos ruins Alguns acidentes Que Quase fez eu desistir Mas alguns momentos bons Como indo para Santa Catarina Com ele Uma viagem de 630 km Que De ida e volta Dez horas de viagem Que Só foi alegria Duas Duas vezes andando Interlagos com ele Que Para mim Acho que é A maior sensação Não tenho Explicação E os outros eventos Várias amizades Com Várias amizades Várias modificações Porque ele era Totalmente vermelho Com as KR Hoje em dia ele está Com essas Borbich vermelha Antes eu fiz a modificação Das KR Ser branca Para continuar Com o temático Ele foi camuflado E Por aí Esse temático Aqui Que é Mais oriental Voltado para o drift Como já disse Eu já tenho Essa paixão Por drift Se eu pudesse Eu moraria no Japão Teria todos aqueles Carros Se possível Mas eu consegui fazer A modificação De um Ford K Me inspirei bastante No Ken Block Porque Ele tem Um Fiesta De Rally Que as vezes Ele posta alguns vídeos Sim Fazendo drift E eu pensei Ah Um Ford Então Dá para fazer E É isso É um temático Voltado Para Mais para o JDM E é É uma tendência Que Cada vez Está aumentando E é o Que eu mais amo E é o Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.